Fala meus queridos, estamos aqui hoje no Dinosaur World Mobile E estou aqui jogando com um City Bat Há quanto tempo eu não jogo com esse onívoro aqui do jogo Nessa sagalinha aqui Então, vamos dar uma relembrada Ele tá um pouquinho diferente, né? A animação dele de correr tá um pouquinho diferente Mas, beleza Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha aqui um alossauro, só que... Opa, calma Não pode confiar nesses herbívoros não Porque eles já saem atacando a gente Ali o alossauro ali, ó Ele me perseguiu Tentou me matar E aparentemente está tendo treta com o Iguanodon Eu acho que ele não dá conta não, hein? De lutar com o Iguano Olha ali, ó Deixa eu ver se ele aceita minha amizade Aí, ó Sentou Ó Calma Amizade É animação de... Nossa, ele levanta, velho Não tapia nele aqui Só pra ele ficar esperto E agora ele tá vindo bravo Eu bati nele porque ele... Tentou me... Nossa, ele tá vindo mesmo Eu bati nele porque ele tentou me comer Então... Nossa, ele tá vindo Meu Deus, ele tá vindo mesmo Calma Calma, deixa eu... Deixa eu pular aqui Nessa... Ai, não bugou, não bugou, não bugou, não bugou, não Ai, ele desbugou Ai, ele bugou... Ele bugou Caraca, ele bugou muito Olha isso Ui, para... Nossa Ele tá muito bugado, velho Meu Deus Ele tá movido por vingança Porque... Ele nem consegue andar direito Ó Deixa eu comer aqui um pouquinho Enquanto isso Enquanto ele tá... Com sérios problemas ali Não Eu não confio, mano Eu não confio Tadinho Ele tá com sérios problemas ali Eu até tentaria Ih, o... Velociraptor atacou ele E ele... Morreu Infelizmente É, infelizmente Aconteceu o inevitável Ah, mano Esses caras estão muito agressivos Deixa eu sair de perto Comer aqui um pouquinho da minha plantinha, né Hoje eu tô um pouquinho mais vegano Apesar que... Apesar que eu comi... Eu como... É... Carne também Eu tô um pouquinho mais fitness hoje, né Deixa eu comer aqui um pouco Ó, tem outro citipat bem ali, ó Aí pronto, eu comi Agora a gente bebe um pouquinho de água A água tá bugada, né, gente A água tá bugada Você não pode entrar nela Que ela já buga você toda É difícil Cadê o citipat que tava aqui? Sumiu É, sumiu Eu vou tentar procurar aquele alossauro de novo E pra poder ficar perturbando ele Porque É uma brincadeira bem da hora Eu acho que eu já tô vendo ele na real Tá ali na frente Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E aí ele lá, ó No mesmo local que ele tava Ó, calma Acho que ele já sabe que eu tô aqui Ele tá meio que olhando pro lado Só esperar a minha estamina Ele já levantou, ó Ele acha que eu vou chegar Ele acha, ele pensa que eu não sei que Tá vendo? Tá vendo? Ok, tô aqui novamente A graça de jogar com o citipat é exatamente essa É perturbar os dinossauros Então Porque tem um espinossauro Ai, ai Se fosse um vídeo de Se eu morrer o vídeo acaba Já teria acabado há pouco tempo Ai, ai Então vamos lá Vamos perturbar um bicho menor Deixa eu pôr esse aqui Que já é mais fácil Ficar mais bravo Olha lá, olha lá, ó Ele parou Eu vou perturbar ele Eu vou perturbar Ver se ele mandou aqui no chat Eu acho que ele Ele mandou isso aqui, ó Do nada É, do nada eu ataquei Vamos lá, vamos dar aqui Deixa eu ver o que eles estão conversando Agora eu vou beber água Então tá, ele tem que comunicar Tomou outro Bora, 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 bora É, o Xiraco vai matar ele O Xiraco vai matar ele Não vai Toma Toma Eu nem sei se eu dou muito Dano nele Que ele nem tá se importando Eu não dou dano nele, ó Olha lá, eu tiro um pouquinho Olha lá, o Xiraco ficou bravo agora Xiraco ficou bravo Ah, vai ficar bravo Irritado Calma Calma Tomou de tapa E olha o outro Ih, ele é forte Nossa, ele é bem fortinho Toma outro Eu tô com o problema do Xiraco Deixa ele vir, deixa ele vir Calma, eu não quero cair na água Porque a água tava bocado Nossa, ele me acertou de novo Toma um pouquinho aqui pra ficar Nossa Eu soube aqui Aí, ó Super, ultra, mega escalador de montanhas Não morrerá facilmente Pronto, olha lá Foi pra lá Bobão Nossa, eu pensei Meu Deus Eu pensei que ia Morrer pra esse bicho Olha, tem outro cintifácio ali embaixo Ele aqui, ó Vamos, vamos, bora, 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 bora Vamos pedir pra ele se aliar a gente na nossa expedição de atrapalhamentos de dinossauros Vem cá Tá ali pro lado errado Vem cá Oi Oi, seu cachairo aí tá suspeito Caraca, tu não pegar Ah, não É um tapa no popops Toma Pronto, só pra falar que eu bati mesmo Que não afeta ele nada Bora, bora, bora Vamos procurar Eu queria aquele alançauro Aquele alançauro tava bacana de perturbar E Cara O que tá acontecendo Com os dinossauros Não reivocimante de novo O que tá acontecendo com os dinossauros Desse jogo, mano Tá todo mundo literalmente bugado É bug, é teleporte É dinossauros É... flutuando Ó, o espinossauro, ó Mais bugado Ah, ele flutua, cara Cê é louco Respeito de dinossauros flutuando Aqui, 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 ó Toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma Ai, ele é fortinho Ai, meu, eu sou mais Aí Bate Bate Morre Ele vai matar Aí Nossa, ele me jogou com um tracinho de vida Com um pouquinho aqui Que é pra poder dar uma Restaurada aí na vida Bora, 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 bora Pronto Perfeito, perfeito Já tá, já tá bom Já tá Ó, o velocirato Velocirato ali Com leves problemas Calma Eu acho que esse velho é amigo Amizade Amizade Eu não tenho cara de amigo Eu vou te bater Nossa, olha isso Olha como é que ele me matou Ele morreu junto Avistando a próxima vítima A gente tem que chegar Como não Não, não atrapalha Não atrapalha Não Viu do maldito Tem que chegar como não quer nada Amizade Amizadezinha Ó, colega Não, não é colega não Então assim Vamos pensar em um outro plano A gente ameaça Primeiro passo Ameaçar Segundo passo Bater Terceiro passo Era pra ele vir até da gente Outro tapa Outro tapa Outro tapa Outro pata Pata? Nossa Caraca Minha dicção tá Tá boa Sobre a montanha Sobre a montanha Meu Deus A dicção falhou agora Olha o pata É tapa Sobre a montanha Nossa A dicção falhou Legal agora Passei vergonha Vai estiraco Bate nele Acho que é o mesmo estiraco Que tava com o ódio de mim Matou o pinteiro O pinteiro não tinha nada a ver com a história Vai, ô Cacharo do dosauro Ataca o estiraco Faz purê Aí, ó Vai, 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 vai Eu confio em você Eu confio em você Boa Matou o estiraco Filho da Uh Bate nele Cacharo do dosauro Ai, ai, ai Eu buguei A montanha A montanha Aí, morreu Obrigado Ele é amigo Ele é meu amigo Olha lá Ele é meu amigo Boa Caraca E anoiteceu Vamos caçar aqui uma Oi meu chapa Não Toma Toma Ai Nossa Ai Cadê ele Sumiu Ah, pô Que pena Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Beleza Espero muito que vocês tenham gostado Jogamos aí hoje com o City Pache O verdadeiro trollador De dinossauros Beleza Um beijo a todos que assistiram Muito obrigado de coração Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Até mais E tchau, tchau E tchau